Ok, gravando. Bom galera, estamos aqui na pista de Le Balm, não sei o nome da pista, mas vou tentar ver se vocês conseguem acompanhar um pouquinho a descida. Valeu! Bom galera, vamos lá. Bom galera, vamos lá. Bom galera, vamos lá. Bom gente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri